Seis bandidos explodiram a agência do Bradesco, de Sigefredo Pacheco, durante a madrugada desta quarta-feira, usando dinamites. Ainda não se sabe ao certo quanto os bandidos levaram e nem o estrago que provocou na agência. Os policiais da Delegacia Regional de Campo Maior já estão se dirigindo para a cidade de Sigefredo para fazer as primeiras investigações. Segundo a delegada Ana Luíza, os bandidos cortaram as linhas telefônicas da cidade e o serviço de internet. A perícia da Polícia Civil e policiais do Núcleo de Combate ao Crime Organizado também foram acionados. Eles desligaram, antes de praticar essa ação, eles desligaram todos os canais de comunicação. Então, telefone celular, telefone normal, internet, então está tudo desligado. Então, as informações que a gente teve foi de um popular que veio até a delegacia e prestou esses primeiros esclarecimentos. Então, o que a gente sabe é que seis homens armados em uma picape chegaram, renderam os vigilantes e explodiram o caixa eletrônica da agência do Banco Bradesco. No caso, após essa ação, eles empreenderam fuga. Então, a gente já solicitou perícia, já informamos a delegacia geral para que acione a especializada no caso, que é a Greco. E a gente está se deslocando até a CG Freda agora para fazer os primeiros levantamentos em loco.